Ano 45 ai gente, e dali, 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 45 45, 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 45 É 45 meu povo, e quem não aguentar, pode me percar 45, 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 45 É 45 minha gente, e quem não aguentar, pega a mala e vai viajar E por que aqui ninguém quer o outro lado? O outro lado é desespero, o outro lado é desespero O outro lado é arrogância, o outro lado é prepotência E o outro lado é perseguição Ui, 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 ui Aperta o 4 1 e o 5, aperta o 4 1 e o 5 Aperta o 4 1 e o 5, aperta o 4 1 e o 5 É 45 meu povo, e quem não aguentar, pode pescar E volta aí quarenta e cinco, e volta aí quarenta e cinco E volta aí quarenta e cinco, e volta aí quarenta e cinco E quem não aguentar? Pega a Mari e vai viajar E o outro lado é desespero, o outro lado é desespero O outro lado é desespero, o outro lado é desespero O outro lado o povo chora, o outro lado o povo chora Ui ui ui, dame 45, 45 45, 45, 45 E quem não aguentar, pode pescar Ui ui ui, e o outro lado é desespero, o outro lado é desespero O outro lado o povo chora Ui ui O outro lado é desespero O outro lado é desespero Obrigado.